Você saber sobre o equinócio é bizarro. Eu lembro que a gente estudou essa porra. Equinócio é a escola. Estuda, né? Agora. Bizarro, cara. Teve efeito. É impressionante como a gente aprende coisas que a gente não tem utilidade. Eu fico pensando que eu fui... Primeiro que eu estudei num colégio, porque ele não era um colégio de preparação específica para provas, sabe? Porque tem colégios que eles preparam para fazer provas. O colégio tinha piscina! Então, é. O meu colégio tinha piscina, porra. O meu colégio também tinha piscina, porra. Ah lá, tá vendo? Respeito o Casimiro, porra. O colégio tinha piscina também? Pô, tá de sacanagem. Eu sei o Deus. Eu sou um Bento, irmão. Pô, tinha piscina, tinha quatro quadras. Porra, tá de sacanagem. Que isso? Alguém que é tão playboy quanto eu. Graças a Deus aí, para não ficar sozinho. Graças a Deus. E a Virgem Maria, falta só um ano. Que isso? Eu estudava, irmão. Eu estudava com figuras... Porra. E não tão de boba. É, 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 porra. Meu pai vendia esfirra e o cara era, porra... Inventou esfirra. Dono da Ford, porra. Era isso. Não, tipo assim... É que eu não quero expor aqui também, né? Mas no meu colégio, qual que eram os três bagulhos de premiação mais fortes do Brasil na infância de vocês? A... Que continua até hoje. Mega cena. Fala as outras duas, por favor. Porra, porra, aí tu vai me pegar. Lá, pá. Não, aí tem a telecena que tá... A tele, 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 telecena. E qual era o outro? Qual era o outro? Que tinha... Que era o... O... Que isso, cara? Não lembra? Não, peraí. Porra, não sei. O que é esse moleque que eu tô falando, cara? Mais uma dica. Mais uma dica. Ó, agora virou, virou, virou o negócio, ó. Comi. Comi. Papatudo. Não é papatudo, não, pô. Não, é papatudo. Eu ia meter um totobola aqui, mano. É o papatudo, pô. Papatudo. Caralho, o papatudo é muito velho isso. Eu não sei o que é isso, cara. Caralho, é muito antigo isso, mano. Desculpa trazer a referência do meio dos anos 90 aqui pra você. É muito velho agora. Eu não quero falar um bagulho, tipo assim, de 2002, sei lá. Não, é só um bagulho de 92. Cara, mas, tipo assim, era muito forte, pô. Papatudo era muito forte, pô. Cara, eu não sei o que é isso. Era um bagulho de premiação, igual o Telecê, igual essas paracenas. Eu nunca ouvi falar. Cara, o que eu ouvia. É, não vou falar o que eu acho que era, porque também não quero ser incriminado. Não quero tomar um processo. Feito. Mas era, tipo... Eu ouvia da minha mãe, assim, de, tipo assim, pô, tirava uma nota baixa, mano. Minha mãe me humilhava, tipo assim. Porra, teu pai vem de esfirra, caralho. O pai dos outros moleques lá tá com a vida ganha. Teu pai vem de esfirra em pé o dia inteiro, porra. Tu quer o quê da vida? E a resposta era nada, né? Eu sei, eu já... Eu sei, eu sei, pô. Eu sei de tudo, pô. Eu escutei no colégio, enfim. Não gosto nem de lembrar. Por isso que eu não queria falar. Mas olha só. Aí o que que acontece? Desculpa ter te cortado, Casimiro. Porque eu cortei, na verdade, foi o Túlio que ele tava falando aqui. Eu já não queria escutar mais o que ele tava falando. Por isso que eu saí falando aqui. Minha mãe falava isso aí. Ah, você tá com a vida ganha. Os moleques, tudo que a vida ganha. Você fica achando que a tua vida é igual a vida do moleque. E, pô, minha mãe queria o quê, né? Eu estava com o moleque o dia inteiro. Você é um adolescente, você é influenciável, né? Você acha que a tua vida é a vida dos caras. E o teu amigo é milionário, você na tua cabeça, você é um pouco milionário também. É, porra. Óbvio, porra. Eu convivia com os caras, tipo assim, porra. Era muito ruim, cara. Porque, pô, os moleques tinham Playstation 1, 2, 3, 4 e eu não tinha, pô. E eu pedia pra minha mãe e minha mãe ria, pô. Fala, pô, tu faz sacanagem, pô. Tu pedir uma porra dessa pra mim é... É tu desconhecer a tua família, pô. Tá ligado? Só que eu não queria saber, irmão. Porque, pô, você é adolescente ali, você quer ter o que o teu amigo tem, pô. Lógico, pô. Agora, eu te falo assim. E aí, o que eu estava falando aqui em relação ao colégio, né? Que, pô, estudantes colégios... Tem colégios que, repito, prepara pessoas pra provas, pra... Enfim, pra passar no vestibular em número 1. Preparar pra... O meu colégio tentou me preparar pra vida, né? E depois eu entrei numa faculdade que tentou me preparar pra vida. Que também não tinha nada... Porque o curso de marketing e publicidade e propaganda, assim, é ótimo, é maravilhoso. Mas, no específico mesmo, tu não aprende porra nenhuma. Não é igual um engenheiro que tu aprende fazendo um cálculo que se tu quiser construir um prédio, tu constrói. Pô, o cara sai com algum conhecimento que o cara realmente sai assim, absorver esse conhecimento. Eu não, pô. Eu não. Eu saí com, porra, assim, conhecimento da... Tá ligado? Com um balde de óleo pra tu ser liso, se besuntar de óleo e entrar e sair escorregando aqui, meu irmão. Não tem esse mistério, tá ligado? Pá, rataria. Então eu me formei em rataria 1 no colégio e rataria 2 na faculdade, pô. Eu acho que o que você de melhor pode aprender nas instituições é ser um ser humano melhor, tá ligado? Porque depois que você fica velho, aí parece esses papos de filosofia, né? Ah, tem que cuidar do ser humano. Mas é verdade, pô. Porque tu ficar aprendendo, porra, beleza, você quer importante pra caralho. Mas, pô, eu acho que as instituições iam olhar mais pro ser humano, mano. Eu também acho. Ser humano, ei! Pô, tipo assim, caralho, a quantidade de moleque que sai da faculdade do colégio frustrado, tá ligado? E, tipo assim, saiu um moleque merda mesmo. Eu falo isso pra galera brincando, mas eu saí um moleque merda do colégio, tá ligado? Eu não sabia nada de nada, de nada. Porque eu não sabia nada de estudo, né? Porque eu não queria nada. E, porra, é pior do que isso. Tipo assim, eu não sabia nada da vida, mano. É, mas eu acho que isso é fundamental. Eu sou muito feliz com a educação que eu tive, porque não me deu esse... Que me deu essa visão de mundo, apesar de não ter me dado as... Lógico, as coisas... Eu não lembro de porra nenhuma que eu aprendi no colégio, assim. Eu só me lembro das experiências que eu vivi, das pessoas que eu conheci, da... Pô, eu queria saber o bagulho que eu sinto falta, moleque. De bagulho de história, moleque. Eu fui muito otário de não prestar atenção nessa porra. Sem nada. Eu queria só aprender inglês. A única coisa que eu queria aprender na minha vida. Pô, eu queria aprender história do Brasil e de fora, mano. Porra, isso aí me faz falta. Pô, tipo assim, eu vou conversar com as pessoas em inglês, cara. Juro por tudo quanto é mais sagrado. Tu trava? É, eu consigo desenrolar, tá ligado? Eu consigo desenrolar. Só que, pô, eu falo igual um gaguinho de Ilhéus, pô. Um gaguinho de Detroit, pô. Tá ligado? Então, mas eu queria também falar melhor do que... Assim, eu não falo bem, não. Eu tenho ouvidos... Meus ouvidos são muito bons. Eu tenho muita facilidade pra escutar, entender e tal. Mas pra falar, eu também não... Sabe, eu também fico pensando que eu deveria falar perfeitamente. Mas eu não consigo. Mas aí perfeitamente não importa, não. Agora, eu tô ficando puto também que tudo quanto é filme e série dos Estados Unidos que eu tô vendo, tem um filhado da puta que vem de Wichita, que vai de Wichita pra comprar alguma porra. É bizarro, moleque. Essa cidade pra mim... Porra! É bizarro. Quando você começa a perceber, eu percebi vários, moleque. É inacreditável. É bizarro, cara. A transição que eu fiz aqui foi uma coisa de maluco. O cara mais famoso de Wichita é o Pé de Certezas. Não, porque tem muita gente famosa aí. Pô, o Wizard... Mágico de Oz. Wizard of Oz? Já viu Zumbilândia? Wichita. O nome da mulher é Wichita. Já viu... Porra, é do técnico agora, cara. Do Richmond. Rich what? Richmond. Não, caralho. Rich what? É coach cara? Não! Tu falou Richmond? Do técnico. Brasileiro, gente. Da Apple TV. Ai, cara. Ted Laço. Ted Laço, tá. De Wich também. Ele é de lá. Personalmente. Quando ele meteu um... Pô, conhece? Rich what? Richmond. É porque é o mesmo time. É o mesmo nome de time, cara. Richmond Wichlers, né? Que é lá no... Coach Carter. Cara, a gente tá no hospício. Mas é coisa maravilhosa, bicho. Cara, mas como é que a gente chegou nisso? Não, cara. É educação. A gente tá educando o país. A gente tá educando o país. Eu acho... Eu acho... Agora eu vou dar a dica. Agora eu vou dar a dica séria. Coisa que nem o... Que o Casimiro certamente não fez. Que ele já falou que não fez. E eu posso falar porque eu fiz. E é o hack, né? É o hack do sistema. Falando na moral. Preste atenção na aula. Respeite ali o professor. Tá ligado? Não seja o merda que fica falando na aula o tempo inteiro. E que não presta atenção. Depois chega em casa e não consegue fazer nada. E eu... Eu sempre prestei atenção na aula. Pra depois não precisar ficar me matando de estudar em outros momentos. Então, assim... A única coisa que eu não aprendi mesmo era matemática. Que eu prestava atenção e não conseguia entender. Aí eu tive que tomar um... Uma porradaria monumental, histórica e inesquecível do meu pai. Pra estudar com ele. Que era o maior matemático que eu conheci na minha vida. Pra tirar 10 em provas em sequência de matemática. Mas tudo bem. Mas o restante, irmão. Preste atenção, pô. É, eu acho que é foda, cara. Porque, tipo assim... Eu... Eu não prestava atenção em nenhuma aula. Zero, assim. Eu era um... Eu não... Eu não... Eu não sacaneava o professor. Se bem que quando você fica conversando na aula, você tá sacaneando o professor diretamente. Logicamente. Mas... Pô, tipo assim, eu não era desrespeitoso, né? O professor me dava uma chamada. Eu ficava... Baixava a bola. Tá ligado? Eu não rebati o professor, o caralho é quatro. Mas... Porra, é foda, né, cara? Às vezes tu... Porra... Essa aspa é sacanagem. Eu era muito comunicativo, tá ligado? Mas, tipo assim... Cara, eu lembro... É... De ser expulso de sala... Na minha primeira aula... Da sexta série. Porque eu tava resenhando com um moleque novo. Tu nem conhecia, né? Eu não conhecia. E eu fui pro... Já falei, qual é, irmão? Porra, caralho... Tu vem de onde, mané? Como é que é? O caralho... Começava a conversar... Conta a tua história aí, né, meu querido? Tipo isso, tá ligado? Caralho, porra, aqui é assim, assim, assado, porra e tudo, caralho... Sai de sala. Assim, mané. E eu saia amarradão também. Foda, vocês não queriam estar na aula? É isso. Quando o professor falava isso pra mim, eu ficava felizasso, mané. Moleque, tinha um... Na faculdade isso aqui já, tá? Na faculdade é, porra, outra pegada. Pô, tu foi expulso de sala na faculdade... Não, calma, vou... Calma, eu vou contar a história que aconteceu na faculdade. Tipo assim, era uma aula que vagabundo não gostava, que era não sei aquela gráfica, era não sei aquela que porra que era. O cara ficava montando cálculo pra tu aproveitar bem o papel que tu compra, pra tu, porra, deixar o bagulho todo diagramado, enfim. Só que o professor era engraçado. E eu, novamente, respeitosamente, sempre prestei muita atenção na aula. E eu ficava puto, que eu falava assim, meu irmão, não adianta, preciso prestar atenção aqui no que esse cara tá falando, que eu já não tô entendendo o que ele tá falando, imagina tendo que estudar essa merda sozinho. Porra. Aí o cara vai falar, não fala comigo, não fala comigo, não fala comigo. E aí chegou um momento da aula que era, tipo assim, era eu e mais quatro pessoas, as quatro pessoas que tinham as melhores notas na turma e eu prestando atenção numa sala que tinha 30 cabeças, tá ligado? E ele lá, e ele lá. Aí chegava uma hora da aula, ele olhava pra mim e falava assim, ó. Sabe o que vai acontecer, Luiz? Eu vou pegar todo mundo com a espada do samurai na curva, vou cortar a cabeça de geral. Assim mesmo, no meio da aula. E ninguém se ligava. E eu olhava pra ele, eu ficava varrendo, assim, baixava a minha cabeça. Depois assim, ele, eu vou cortar a cabeça de todo mundo. Vai achando que vai chegar na minha prova aqui, na hora, e vai se dar bem. Eu vou cortar a cabeça de todo mundo. Vai ser a espada do samurai. E eu baixando a cabeça, assim, falei, pô, os meus camaradas do meu lado falaram assim, pô, tá vendo como é que vocês são? O cara tá puto ali, o cara tá, pô, chateado. Vocês estão aí, continuam a conversar. Até que, pô, chegou lá na apresentação final, era um trabalho em grupo pela ordem alfabética. E eu sou Luiz, então era eu, mas cinco, era eu, era Luiza, Luiz, Luciana, Lívia, Lívia. Então era eu, dentro dessa aqui, tinha três mulheres que eram foda, muito boas, assim, alunas fantásticas, né? Cagada, cagada. Porra, a mulher, porra, cagada monumental. Quando eu chego, na hora de apresentar o trabalho, o cara fala assim, e aí? Carregou geral nas costas, falei, coé, irmão, porra, eu tô aqui, porra, com duas das três, três das quatro melhores alunas, vai meter essa pra mim, irmão? Carreguei, tamo junto, compadre, tudo nosso. Mulher do filé é uma, hein, o Cazé, é, os ternos da minha sala. Eu tava em Witch toda uma vez, moleque, lá tem aula de governo americano, né? E aí, moleque, o professor era bolado, e porra, a primeira prova era assim, tem que saber os dez, os vinte e três amendments, tinha que gravar, era o bagulho. Enfim, dado o momento, o maluco era bolado, bolado, só que na minha sala tinha um jogador de basquete da, que era o Pica, foi pra NBA e o caralho, e aí o Perry Ellis. E aí ele era mais, e o cara do governo era também o técnico de basquete, tá ligado? Esquece. Então, só que ele não gostava de gringo, porque ele achava que a gente era preguiçoso, filho da puta, filho da puta, filho da puta, não gostava, porque ele era muito, cagava pros caras do, pro resto, focava no cara do basquete, tá ligado? Porque pra ele, se os caras do basquete foram bem, o time dele tá bom, então ele era meio assim, babaca. Só que eu, tinha uma coisa que eu fazia lá, que era Pica, de fingir que não tava entendendo o que tava acontecendo, porque eu não falava a língua. Então o maluco falando lá de bagulho de governo e tudo mais, e eu meio que panguando assim, meio idiota, e aí ele falava assim, Pedro! Bolado comigo, pô, gringo né, o cara era xenofóbico. Pedro, você que ela, aí eu falava, I don't speak very good, I don't, aí só que, só que ele, moleque, filho da puta, tinha falado com os outros professores, e ele sabia que era mentira. Então, por que que você falou com a Monica Talbot, lá de inglês, que você é bom pra caralho? E a mulher lá de lá, da aula de lei, aí eu, I'm sorry, because you speak very fast, e eu começava, moleque, ia falar um, o inglês arcaico, aí ele meio que me largou de lado e me deixou fazendo as merdinhas lá, mas eu... Tá entendendo que esse teu brother tá jogando no Japão? Tá ligado nisso ou não? Aham, eu tô ligado, ele não foi pra ele. Ele tá jogando na segunda divisão do Japão, manda esse cara mandar a camisa. Dinheiro pra caralho. Amor, tu manda uma mensagem pra ele que eu quero que esse cara mande a camisa pra mim. Ele jogou em Kansas. Jogou numa grande universidade, universidade em Kansas. Em Kansas? Ele foi da KU, não é? Kansas University, alright, yeah, yeah. Conor Frank Kemp também, que era um fenômeno, não sei se o que isso vai que deu. Mas é isso, manda o cara, ele não sabe quem você é. Posso falar uma coisa? É impossível não saber quem você é. Cara, tem um moleque lá também que era da cidade, que foi pro UFC, filho. Tomou porrada de brasileiro, certeza. E teve o, tá ligado, o Tuf, que era o pra selecionar? Sim, Ultimate Fighter. Tinha um americano que o moleque foi, tinham 10 lutadores. Ele foi o único que não foi escolhido, porque ele apanhou de geral o bagulho, assim, histórico. E aí eles estivem em alguma coisa. Mas eu te falo assim, numa boa, tu marca a história dos caras, porque assim, você foi um dos poucos, um dos poucos brasileiros que o cara conheceu. Ainda mais na perda da adolescência. Quantos brasileiros ele conheceu na adolescência dele? Pô, sempre na escola tem uns 3, 4, pô. Tá bom, então, tu tá falando no universo de quantos? Sinta que ele conheceu? Tu acha que é porra? Porra, tá de sacanagem, né, certeza. Lógico que ele sabe quem é você. E o outro, esse outro clono aí, tá no Zenit. Bizarro. Pô, o mínimo que eu espero de todas as pessoas com quem eu tive contato na Alemanha, é que elas lembrem de mim. Fala assim, caralho, lembra que morou um, porra, até porque, lembra que morou um brasileirinho aqui, abusado pra caralho, na minha cidade, lá em 2004, caralho, não sei o quê. Pô, jogava basquete, fazia, mandava, porra, fazia um bagunça. Bagunça, bagunça. Entendeu? Ai, meu Deus do céu. É isso, né? Caralho, eu gosto dessas rezinhas assim, que a gente descobre mais sobre casemiros. É muito bom e, pô, tipo assim, tem umas paradas em colégio que, mano, pô, o professor lendo nota alto, nossa, aí ia ter que ser muito filho da puta. E aquele negócio de levar a prova pra mãe assinar, quando tu tira nota ruim? Nossa. Aconteceram no colégio de vocês isso ou não? Nota em ordem, moleque. Meu professor de história, meu professor de história, ele lia em ordem alfabética as notas e, quando ele falava nota, ele perguntava o porquê da nota pro cara. E ele mandava o Jorge Perligeiro, vai assim, Casemiro, Miguel. É, isso mesmo. Olha, fazê-lo. Luiz, sete e meio. Pô, não dá pra melhorar não, Luiz? Pô, sete, porque tu errou questões aqui que eu achei que tu soubesse. E aí, na sala, sentado, tu vira uma coisa, porra, não sei o quê. Aí, pô, é que eu me lembro um dia que eu tirei 1.7 na prova dele. E, pô, mano, eu lembro de umas pegadas minhas, assim, de, tipo, assim... Ah, pô, os caras vieram comentar comigo. A prova mais fácil de história da história. Nossa, isso é muito foda. Quando acontece esse ponto... E eu tirava um e meio, tá ligado? Já sai da sala de moralizado, né? O cara, pô, já era... Pô, a prova foi muito fácil. Foi muito fácil. Eu falo assim, cara, tu não fala nada. É, tu vai no bolinho. Caraca, moleque, tava ridículo, né? Meu Deus, eu deixei três lembrões. É, moleque, tipo assim, aí o cara falou assim, Casemiro, 1.5. Aí eu falei assim... Caraca, aí eu já... Tipo assim, pô, porque eu não tava nem aí pra nada, mas, pô, é zoado, né? Seu merda, né? Não, o problema não é a nota. O problema é você perante a comunidade, pô. Aí eu falo, o que que eu vejo, Casemiro? Eu falo, pô, não sei não, mano. Tá ligado? Se vocês tiveram algum professor, tipo assim, ser humano ruim? Não, ruim não. Acho que não. Não? Nenhum canalha, calhorda? Não, eu já falei essa parada aqui, que essa porra tinha que levar pra casa a prova pra assinar, né? Pô, irmão, Essa professora, ela era foda. Uma das melhores que eu tive. Mas não dá, porque a prova no ditado, né? Era ditado em alemão, né? Ela ditava lá e tinha que fazer, e ela escreveu o que ela tá ditando. Aquela merda, né? Ditado em alemão. E vai lá, e vai lá. Isso aqui é alemão. Ela falou que ela... Ah, irmão, é, exatamente. E aí foi lá. E ela ia deduzindo o ponto, né? Parte do 10 e vai deduzindo. Menos 0.4 pra... Sei lá, porra, erro de gramática. Menos 0.2, não sei o quê. E vai tirando, 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 e vai tirando. Quando eu recebo o resultado do ditado, menos 24. A nota era F, né? A nota era F. Mas o... Quer dizer, o conceito era F, mas a nota era menos 24. E aí, irmão? Caralho, moleque. Tipo assim, F. Eu tirei F. Agora, e aí? Como é que tu faz? Pô, tu vai levar essa prova pra tua mãe? Assinar? Não, não tenho como. Pô, tinha um professor... Pô, moleque, eu descobri que ele tá na ativa ainda. E uma amiga minha trabalha com ele. Amiga minha professora trabalha com ele. Pô, o maluco era um ser humano... É um ser humano ruim, pô. Ele pegava as provas das pessoas... Matemática, não vou falar o nome dele, óbvio. Mano, ele falava coisas do tipo... Que não vai ser nada na vida, pô. Isso aqui esquece. Assim, moleque. Mas isso não tinha um caráter educativo? O vagabundo não ajudou. Ele reprova de 6, 7. Eu nunca esqueci isso. Exatamente, você tá mexendo com o brilho. Às vezes funciona. Cara, uma vez, eu lembro que... Porra, matemática eu fazia o mínimo ali, né? Tirava um 6, um 5 ali. Se esse cara não chama Cláudio... Assim, acho que esse cara deve chamar Cláudio... Pra ser origem da tua raiva do nome. Ele estudou num colégio... Ele dava num colégio público muito renomado aqui no Rio de Janeiro. Ih, assim até qualquer. É, aqui tem uniforme, aqui... Aham, tá. Moleque, eu lembro de uma vez que eu estudei que nem um filho... Eu tinha que tirar, tipo assim, 7 e meio. Eu nunca tirei essa porra na aula dele. Moleque, eu estudei que nem um filho da puta. Uma muita coisa. Uma muita coisa. Muita coisa. Mano, ele pegou a minha nota... Ele começou a me esculachar, né? Antes, né? Isso aqui vai... Mas não era esculachar pra... Ah, ficar aguerrida. Pra te incluir. A pessoa... Ele é uma pessoa frustrada, eu acho, né? Mano, quando ele viu que eu tirei, tipo assim, 7.7... Em vez de ele falar assim, parabéns, ele... Isso aqui colou certo. Toma aqui. Ah, não. Moleque! Tô aqui, eu? Porra! Eu falei, cara, eu não vou me meter nessa porra de dezembro já. Sim, não quero... Contra a de férias. Deve deixar ele, deixa ele que probleminha dele. E ele falava pra gente... Isso aqui não vai ser nada na vida. Isso aqui... É, então, eu já contei aqui. Tá com uma empresa isso aqui? É. Pelo amor de Deus. Eu estudei que ele é um filho da puta. Tipo assim, se ele faz antes só pra pessoa ficar aguerrida... Beleza. Depois... É, agora é em tuba. Aceita que tu perdeu, pô. Aceita que tu queria reprovar o Pedro, certeza, e tu não conseguiu reprovar. Aceita que tu é um merda. Não sabe nem fazer prova, porra. Sabe nem desenvolver uma prova difícil pra gente repetir, pô. Quem estuda nesse lugar sabe quem é essa pessoa. Moleque, o maluco é... Não, eu já falei assim, eu até falava... A cultura europeia, ainda mais a Suíça, a Alemanha, ela era bem mais... Não sei se ela era bem mais dita do que as últimas, mas assim, tinha uma tolerância a um tom mais assertivo, pra colocar assim, do que eu vinha em colégios aí de amigos, né? Então, eu já falei, a professora falou assim, pô, Caio, tu vem pra minha aula com algodão no ouvido, não é possível, irmão. Só que, tipo assim, eu vou te falar como eu encarava, né? Porra, cara, na moral, explicar o bagulho 30 vezes, porra, e nas 30 vezes, o cara, porra, não entendeu o mínimo e ia explicar bem pra caralho, porque você tá numa sala com 40 cabeças, 39 entenderam, tem um cara que não tá entendendo, meu camarada? Tipo assim, porra, e aí ela tentava mexer com o brilho do cara mesmo, e era sempre o Caio, coitado do Caio, porra, Caio, tu só ia passar a aula dela com a porra do algodão no ouvido, irmão, tu era um animal mesmo, viu? Caralho. Ai, ai. Ó, ninguém falou o nome do cara até agora, então eu vou... Não, seguiu. Tu quer falar? Não, óbvio que não, não quero tomar um processo. Vamos seguir, pô. Acho que eu vou ficar... Tô falando que ninguém falou, só pra não falar que... Ah, tá, não. Não, não se me derruba com essa porra, não. Assim, passou, passou. Mas é isso, né? Olha só, vocês viram... O que passou, passou, o calor, o que vira, dirá... Fala. Essa daí era outra do... Essa era boa também, da minha adolescência. O que passou...